Eu tô indo para Araraquara Ah, vai que o babanho, rapaz Ô, rapaz Eu vou indo para Araraquara É daqui ali, ué Hã? É daqui ali É É É, ué Ó, vou comer pão de casa, tá? Vai, vai Vou comer pão de casa que eu tô com fome Uh! Uh, uh Olha só, gente Eu sei, assim Não é causando inveja, não Mas Esse pão aqui vocês não acham No Brasil, nem no No Mercado Livre, na Americanas.com Não acha muito melhor Não acha uma véia dessa de 81 anos Na entrega full Se você põe lá Entrega full, você não acha uma véia dessa Que entrega-se assim, ó Com 81 anos, pronta Vocês vão ter que criar 81 anos Pra ter uma dessa Rapaz Hoje em dia não fazem mais com as velhas antigamente Ah, isso aí, ué Ô, vó, fala aí As de hoje em dia não Ué, meus pãos rodou até lá na Com xinchina Ainda bem que eu nem vou Por que que a vó te ia dar forma? Pra ele não suar Ô, gente, mas não Esse pão aqui é pra agradar o vô? É Ficou bem do jeito Bem moreninho do jeito que ele gosta Tudo que a vó faz é pra agradar o vô Ela ama o seu anésio Mesmo Por que é que ele tá bravo com ela? Porque ela deu duas chineladas na bumbum dele Aí ela fez pra agradar Onde já se viu? Da chinelada na bunda De um senhor de idade É Isso daqui é um puro maltrato Com o ser humano Vó, vou comer pão de casa quentinho mesmo Passou um café pra nós aí, vó? Ô, eu vou comer o café Eu tô com coisa com a tua Ganhar água lá que eu faço Viva Tomar um cafezinho Num pãozinho de casa Ficou sim, ó Esses daqui, moreninho, vó Olha a moreninha ali, ó Ficou bom, vó? Ficou bom? E o bolo? Quem que fez ontem? Foi a Natália ou foi a avó? A avó? Ai, é só a avó Mãe, olha aí Tá uma De primeira mesmo, hein Eu vou pôr mais gente pra ajudar a avó Porque sobra tempo pra fazer coisa gostosa Olha só, rapaz Tem mais gente, não Pelo amor de Deus Ai, vou pôr meu radinho no sol Põe o radinho no sol Cadê o radinho? E aí, a gente tá reformando aqui A reforma tá ficando muito boa, cara Ó, aqui tá um muro Aqui, tá Tá, tá, tá Tá dando os primeiros passos aqui Lá já reformou o outro muro Logo, logo a gente vai reformar esse muro também Aqui vai trocar tudo Aqui vai encimentar